Música Foi sim, no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, eu vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. Música Decepção O significado da tatuagem perdeu o sentido, hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador, há mais ou menos uns 10 anos, e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Música Música Esse é o Renan, olha que o nome dele. Música Mentira. O Diego. Esse ovo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram pra pagar. Nome de animal, nunca.